Cerveja leve, refrescante, da micro cervejaria mais antiga do país, gaúcha, o que esperar dessa Session IPA da Dado Beer? Fala galera, Ricardo da nossa cerveja aqui falando, fazer uma prova sensorial de uma Session IPA, Session IPA é uma cerveja que hoje em dia está na moda, justamente para aproveitar esse nosso clima quente, então uma cerveja que seja refrescante, bem aromática, uma cerveja com a cara do Brasil. Bom, hoje eu trago para vocês para apresentar essa Dado Beer, uma versão mais leve, do clássico estilo inglês, India Pale Ale, um refrescante equilíbrio de aromas e sabores entre os lúpulos, citro e amarilho, com teor alcoólico reduzido, mais drinkability, igual a brindar mais. Bom, depois eu leio as especificações aqui para vocês, mas vamos ver o que essa Session IPA tem para apresentar para a gente. Bom, aquele som tradicional da latinha que a gente tanto gosta. O copo é justamente o Sprigle, que é o copo indicado para tomar esse tipo de cerveja. Por quê? Porque ele é um copo que ele tem, é fácil de segurar na mão, ele tem um corpo um pouquinho mais largo para servir um pouco mais de cerveja, mas a boca dela ir fechando justamente para concentrar mais o aroma do lúpulo. Como o lúpulo é muito volátil, a tendência é que ele se perca no ambiente. E aí com essa boca um pouquinho mais fechada, então a tendência é que a gente consiga concentrar e manter por mais tempo a questão do aroma. Coloração dele, um dourado, acobreado, bem marcante, bem límpida, a cerveja com um colarinho até alto, certo? Para o estilo, bem branco, com uma carbonotação, vamos dizer assim, média. Certo? Questão aromática, a presença marcante dos lúpulos aqui, a gente já percebe, um floral, um cítrico, frutas amarelas. Realmente assim, uma explosão de aromas, bem interessante. No paladar, uma cerveja leve, ela traz um amargo bem sutil no começo e depois ele eleva um pouquinho mais no final, mais agradável. Um amargor assim que complementa a questão do sabor, mas ele acaba ficando um pouquinho mais lá no final da língua. O corpo dessa cerveja, eu esperava um pouquinho mais leve, mas ele está legal também, certo? E ele deixa um... ele traz um pouquinho do paladar, do sabor de malte, vamos dizer assim, né? Então ele acaba ficando até, de certo modo, um sabor marcante, né? Bem interessante. A carbonotação, como eu falei para vocês, é até um pouquinho mais alta do que talvez pedisse o estilo, ou então, vamos dizer assim, não range mais alta assim da carbonotação. Nada que incomode a nossa experiência sensorial, pelo contrário, uma cerveja bem bacana, bem honesta. A gente sente que o teor alcoólico dela é bem baixinho e aqui na lata ele puxa um 4.1% de teor alcoólico. E realmente, a gente percebe na cerveja que parece até um teor alcoólico mais baixo até, como as peios inglesas, por exemplo, assim, que tem uma graduação alcoólica bem baixa. 40 BUs, que é da onde a gente percebe aquele amargor que fica no final da cerveja, né? Para o estilo session, a gente esperava talvez até um pouco menos de amargor, porque como normalmente é uma cerveja mais aguada, vamos dizer assim, mais suave, aguada não, mas mais suave, assim. Então, uma cerveja que tenderia a ter um amargor um pouquinho mais baixo, menos BUs, justamente para ele não ficar um amargor tão acentuado, tão presente como a gente espera numa IPA, por exemplo. Mas está bem legal, está dentro, assim, do estilo, realmente uma cerveja que está bem bacana. Aqui ele puxa, tem até uma harmonização, eu acho bem legal essa questão da harmonização. Ele fala da culinária Thai e petiscos condimentados. Eu levaria mais, tá? Uma cerveja que ela é leve, refrescante, tenha o lúpulo, deixa o lúpulo bem marcante. Quando ele traz esse floral, talvez o cítrico, assim, ele combinaria também com a culinária japonesa, certo? Com sushi, alguma comida nesse estilo também, certo? Dado o beer, a primeira micro cervejaria do Brasil, fica a dica, galera. É uma cerveja bacana, é uma cerveja que está bem disponível no mercado, vamos dizer assim, com preço bem acessível. Uma cerveja realmente legal para a gente ter na nossa cervejeira. Fica a dica, dado o beer, Session IPA. Valeu!